Olá, meus amigos e amigas da LFTV! Estamos com mais um programa Além do Sexo. Você já sabe, né? O programa que fala sobre sexualidade, sobre todo o mundo ao redor da sexualidade, porque a sexualidade é muito além do simplesmente sexo. E hoje nós temos um entrevistado de primeira linha. Um amigo do coração, do peito. E uma pessoa muito expoente, não só aqui na Bahia, como no Brasil inteiro e que está no mundo. Para vocês, o nosso entrevistado hoje é Joli Valdo Freitas. Tudo bom, Joli? Tudo bom, minha linda. E nós vamos bater um papo sobre literatura. E algumas cocitas más. Essas cocitas más aqui não são mais. Fiquem ligados até o final do programa. Joli Valdo Freitas, grande figura você. Grande figura mesmo. É um prazer. Eu te agradeço muito por essa entrevista, sabia? Eu fico te ouvindo, te vendo, te olhando nos canais aí, nas mídias, e vejo que o programa é bom para danar. Que coisa boa. Tudo bem que você, de vez em quando, constrange uns e outros, mas... Jura? Você não, né? Eu não. Joli, vamos falar um pouco sobre a literatura, mas não a literatura classicamente falando, né? Vamos falar sobre o que as pessoas leem, o que elas gostam de ler, o que elas poderiam ler e o que estimula as pessoas na literatura e que poderia trazer para elas, assim, uma imaginação melhor e mais fértil. Então, pode soltar o verbo. Diga tudo o que você quiser. A literatura hoje, ela tem uma cara diferenciada de todos os tempos, né? Porque você vê que os clássicos hoje, eles não são tão buscados, principalmente pela nova geração, os novos leitores. Temos uma sorte hoje, que hoje a juventude lê mais, as novas gerações, elas lê mais do que as gerações dos anos 60, 70, 50, 40, 30. Lê mais. Mas o que, o que, né? É, o que eu lê. Então, reparei só. Você antes, no século XIX, por exemplo, com o boom dos escritores brasileiros, que, não sei se é que até o século XIX, o finalzinho do século XIX, quem dominava o cenário literário brasileiro eram os portugueses e os franceses. Certo. E era uma nação de analfabetos. Certo. O início de analfabetismo era muito grande. Então, não lia-se pouco, mas lia-se com qualidade, mas essa qualidade da literatura estrangeira, porque o Brasil não tinha condição de formar escritores. E com a ida dos brasileiros para a Universidade de Coimbra ou para as universidades francesas, foi tendo a vontade de fazer a literatura brasileira. Aí, quando chegamos no século XX, nós já tínhamos grandes escritores que abriram a porta para outros, como o Bachado de Assis e o Chimite e você tem Monteiro Lobato, por exemplo, que era um tarado por escrever. Hoje, falando em tarado, hoje ele é protestado por racismo, essas coisas todas, que é da cabeça de cada um. É o politicamente correto, né? É o politicamente correto, né? Que hoje é o nosso ponto neoválgico. E nisso veio-se criando uma literatura brasileira. Então, alguns viraram clássicos, alguns viraram os populares, como Jorge Amado, né? Um cara popular. Como o clássico virou Raquel de Queiroz, que não é tão popular. E aqueles autores chamados clássicos que o pessoal entrava em pânico para o vestibular, né? Que saia aquela literatura de vestibular. Memórias, Sargento de Milícias, ou Ateneus, que ninguém queria ler, mas que são livros maravilhosos. Então, você teve essa coisa. Aí você, nos anos 60, a literatura brasileira teve um boom que foi voltado para os grandes autores mineiros, por exemplo, né? Aí você tinha Drummond, você tinha Nava. Você tinha um monte, Rubem Braga, né? Então, eram cronistas que... E aí a literatura ganhou novamente uma força e depois caiu no aumento. Os anos 70 caiu, depois voltou a poesia, caiu de novo. Mas hoje é uma coisa interessante. Hoje nós não temos grandes nomes fazendo sucesso com a sessão de quem? Paulo Coelho, né? Que foi uma vertente pré-autoajuda, né? Certo. Uma vertente. E depois a literatura virou literatura de opinião, com os livros de autoajuda, com essas coisas. Então, esses foram dominando o mercado. Você tinha menos literatura romântica e você tinha mais literatura técnica, né? E hoje se mistura tudo. Mas hoje se mistura os livros de autoajuda, os livros de psicologia, os livros de sociologia, porque essa divisão que existe no Brasil hoje, o livro de política também ganha força. Mas de uns anos para cá, o que se vê realmente é o domínio da literatura super fantástica. Não é aquela literatura, a fantasia de Gabriel Garcia Marques, de Borges, não. É aquela fantasia que veio do Senhor dos Anéis. Ah, digamos uma ficção mais assim... Uma ficção, não pode ser científica, porque na verdade é mágica. É, uma ficção mágica é ódio. Mágica, né? Que não deixa de encantar, né? É lúdico, né? Não deixa de encantar. Bom, e nesse caminhar todo, a gente poderia destacar que muitos dos autores, eles exploraram também uma literatura erótica, né? O Jorge Amado, o João Baldo Ribeiro, você... Tem espaço para literatura erótica? Cadê o espaço da literatura erótica? Pois é, hoje em dia a literatura erótica é uma coisa muito rara. É, é muito raro. Você hoje não tem autores que não... Você tem uma literatura erótica que foi midiática com uns 50 tons de cinza. Sim, mas aí já... Eu já nem estou chamando de literatura erótica. Digamos que... Tá certo, tá? A gente... Ela serviu a um propósito. Serviu a um propósito. Mas os clássicos, né? Como Jorge Amado, erotismo puro. Exatamente. Aliás, o... O Dona Flor e os seus dois maravilhosos, gente. Erotismo puro. Jorge Amado é que levou o erotismo a sua essência mais romântica para a literatura e para o público com seus livros, né? Sim, e ele difundiu muito, né? E com muita ousadia que o Jorge Amado tinha, né? Sim. Porque imagine você no período do Estado Novo, na ditadura de Getúlio Vargas, né? Você tá falando aquelas coisas, era uma loucura muito grande. Tanto que pegaram ele várias vezes, queimaram o livro dele, proibiram o livro dele de ir para a livraria. Mas ele... Agora, Sione, você vê como, às vezes, o mundo é retrógrado. Sim. Onde você vendia mais literatura erótica era nos jornais do final do século XIX e início do século XX. Ah, é? E sabe quem mais comprava literatura erótica nesse período? As mulheres. Porque as mulheres gostam da literatura erótica. Aliás, o erotismo, ele, pra gente, as pessoas entenderem, né, gente? Eros vem do Deus, Eros, amor, né? Então, o erótico, ele estimula muito a imaginação. Ele alimenta a fantasia muito mais do que o que hoje se faz para alimentar, digamos assim, essa sexualidade, mas é, assim, uma coisa muito genitalizada, que seria a pornografia, tá? Então, a literatura erótica, ela estimula muito mais a fantasia saudades, saudades. A gente, eu não imaginava que eu ia ter tantas saudades das revistas playboys da vida. onde os meninos, eles tinham, né, aquela iniciação mais lúdica, estimulava a fantasia deles e não já entrando pra dentro do canal vaginal de qualquer jeito. Gente... Hiperrealista. Hiperrealista, sabe? Isso tá causando um mal muito grande. Mas hoje, mas, é, já, já, já tá ficando chato. Chato, cansativo. Ninguém mais aguenta receber pelo WhatsApp os filmes de, 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 do sexo esprito, de, de putaria. De quinta categoria. Ninguém aguenta mais, ficou uma coisa banalizada. Exatamente. Então ficou chato. E empobreceu muito a imaginação dos homens. Olha, imaginação boa era você ler Carlos Zéfero. Você pegava o catecismo? Sim. Eu chamava de catecismo, viu gente? Aquelas revistinhas chamavam de catecismo. Aqueles desenhos feitos a bico de pena, né, bizarros. Você tem algum? Não sei, eu tinha, até há algum tempo atrás, eu tinha algum guardado da minha infância. Certo. Que legal. No tempo que a mão criava cabelo. É, masturbar, já criava cabelo na mão. Os tios já diziam, olha, mas você sabe que é porque... Verruga, dava verruga na mão. Verruga, dava verruga e dava anemia. Anemia? É mesmo, ficava anêmico. Mas era a forma de evitar que os meninos se acabassem dez vezes por dia. Ô, tem pulmão dez vezes por dia. Aí o Carlos Zéfero sabe muito da imaginação, né? Que era um desenho, um traço, um corpo de uma mulher, um corpo de um cara, um pênis, um desenho de uma vagina. Não enlouquecia qualquer um. Claro, e você podia imaginar mil coisas ali. Podia imaginar a prima. É. O primo. Podia imaginar que você quisesse, né? Porque a imaginação, a gente... Gente, a gente não comanda na nossa imaginação. Ô, porque eu imaginava tanto minha professora de francês. Essa é clássica, viu? Professora clássica. Ô, professora de francês. O tempo bom. Então, Jolie, é espaço, né? Pra literatura erótica. Como é que fica? Tem hipótese. Imagina, que coisa maravilhosa. Cassandra Rios. Poxa! Quem leu Cassandra Rios, acabou. Não precisa ir muito. Não precisa ir muito longe. E era literatura erótica e com qualidade. É isso. E a gente também não precisa ir muito longe. O próprio João Baldo, com aquele Luxúria. Que livro fantástico, gente. Quem não leu, gente, pelo amor de Deus. Quem leu é bom. Temos que voltar a ler, né? Essas coisas que alimentam a imaginação, né, Jolie? Fala e recomende aí alguma coisa pros telespectadores que estão nos assistindo. Olha. Por favor, inclusive. Ó, gente. Livro de Jolie. Vulgar. Contos eróticos de primeira. Eu li tudo. Oi, que bom, então. Então leiam também. Tem bons livros, tem bons autores eróticos que você podia retomar. Eu falei de Cassandra Rios. Cassandra Rios. Ela é muito... O Luxúria de João Baldo Ribeiro. O Luxúria. Os próprios livros de João Baldo Ribeiro. Sim. Dona Flor, por exemplo. O Jorge Amado. De Jorge Amado. De Jorge Amado. Dona Flor, por exemplo, é um livro maravilhoso que tem cenas picantes que a sua imaginação vai longe, né? Érico Veríssimo tem alguma coisa também, sabe? E... E a Hilda Rios. A Hilda Rios também, né? Tem que... Fantástica ela. Também. E tem os contistas mineiros, que eu não me lembro o nome agora. Tem dois contistas excelentes e que era o curitibano, que eu me lembro também agora. Tem um curitibano, não me lembro. Tem muita coisa de literatura erótica, de qualidade. Até se colocar no Google literatura erótica vai aparecer várias coisas porque isso sim estimula a imaginação, sabe, Jolie? Alimenta também a fantasia e a alma da gente, né? Porque fica muito pobre se você ficar somente vendo as imagens já postas. Empobrece demais a sexualidade. E literatura erótica não quer dizer que é você contar algo dentro de um quarto, dentro de um motel. Não, tem todo um contexto, né? Tem toda uma elevação de personagem que te induz mais erotismo do que a própria visão do que você recebe hoje em dia. O enredo, o enredo que é tão importante, a narrativa, né? É tão importante isso, a trama como ela vai se dar, né? Se desenrolar. Isso se estimula a fantasia. E eu desconfio que essas relações mais atuais que são baseadas, que as pessoas só se estimulam através voltar pra pornografia, essa mais rudimentar, mais assim, nem sei como falar, Jolie. Essa pornografia... É pornografia pura e simples. Pura e simples. Eu desconfio que essas relações, essas pessoas, porque eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais, pelo direct, de pessoas que estão simplesmente totalmente dependentes, entendeu? Se sentindo vazios, né? E não tendo mais interesse no relacionamento, Jolie. A relação mudou também. Ninguém hoje... Olha, acontece uma coisa hoje que eu vejo, que eu percebo, porque eu leio muito, eu leio revista de esquerda, de direita, de antropologia, de sociologia, eu leio tudo e sou muito observador. Hoje o relacionamento é bem diferente do que se acostumava com o relacionamento romântico. As pessoas hoje têm medo da outra. Sim. Mas também as pessoas hoje, estou falando de homem e mulher, quando chegam no relacionamento, já chegam com uma mala carregada. Já chegam querendo ou resolver os seus problemas com relação a outra pessoa, como se a pessoa fosse uma bingala, um apoio, ou já chegam criando uma situação caótica, em que o outro fica abafado, o outro fica, poxa, o que é que eu faço agora? Então hoje você, para você ter uma relação, para você ter uma... namorada firme, um namorado firme, é preciso você estar muito consciente do que vai levar, porque o kit é complicado. É aquela história da xícara de chá, né? Se você já vem com a xícara cheia, não cabe mais conteúdo nenhum. Então você tem que vir vazio também um pouco para poder suportar o conteúdo do outro e até interagir, né? É. Pois é, você viu aonde foi levando a gente a nossa imaginação? A nossa imaginação, né? Pois é, Jolie, te agradeço demais por essa entrevista, foi uma delícia e a gente pode até combinar um outro tema outro dia, porque infelizmente a gente já está no nosso horário. Na próxima, vamos falar do meu romance. Ah, o seu novo romance. Por favor, dê uma palhinha. Qual é o seu novo romance? Atenção, tchan, tchan, tchan. É, é a primeira mão para você, viu? Pois não. Meu romance, ele trata da história de um batalhão de negros baianos chamado Batalhão dos Zuavos que a história termina ignorando esses Zuavos que eles lutaram na Guerra do Paraguai. Sim. Né? Foram discriminados e a história simplesmente esqueceu. E eu estou resgatando os Zuavos. O Avos? Os Zuavos. Os Zuavos. É um batalhão de negros que era um batalhão especial que tinha um fardamento especial e lutava de forma especial e eram negros da Bahia. E de que época é isso? Na Guerra do Paraguai. Então, já sabe, lançamento, me avise e eu vou divulgar nas minhas redes sociais e estarei lá. Obrigado, minha linda. Beijo. Beijo. Um, um. E assim terminamos mais uma entrevista do programa Além do Sexo. E se você quiser entrar em contato com Jolivaldo Freitas ou tirar alguma dúvida sobre literatura erótica, você já sabe, né? Basta você mandar um recadinho nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na própria página da LF TV, que eu passarei diretamente para ele. ele também tem uma página no Instagram, Jolivaldo Freitas. Pronto. É isso aí, meus amores. Um beijo para vocês e até o próximo programa.